Olá, amigos e amigas da UFAM. Sou o Zé Ricardo, deputado federal, conhecido como Homem da Conde. Quero falar de um assunto muito importante aí para todos nós. O governo federal cortou recursos para a educação. Isso todo mundo acompanhou. E a UFAM teve um dos maiores cortes. Isso prejudicou a instituição, principalmente os investimentos. Eu consegui recursos de emendas parlamentares, cerca de R$ 22 milhões, que beneficiaram a UFAM de Manaus, e mais também as cinco unidades do interior do Amazonas. E esses recursos foram muito importantes. Sem eles, não seria possível realizar a aquisição de equipamentos, de computadores, laboratórios, veículos, também reformas e ampliações. E no caso ainda específico do interior do Estado, serão construídos restaurantes universitários, nas cinco unidades. Essa é uma luta antiga dos estudantes e agora vai ser realizada. E, portanto, tudo isso contribuindo para melhorar o trabalho dos professores, dos funcionários, mas também as condições de ensino para os estudantes. Eu vou continuar ajudando a UFAM do Amazonas. Por isso, eu peço o seu voto, é dos seus familiares, dos seus amigos, para a gente continuar lutando em Brasília, em busca de recursos para a educação, para a UFAM. É Zé Ricardo, Federal 1313.